E aí, vocês estão curtindo a partida de coruja, essa estratégia de deixar com a sua equipe inteira com reflexão de dano? Então, nesse vídeo eu vou passar pra vocês 6 dicas pra vocês maximizarem a reflexão de dano da sua partida de coruja, podendo chegar aqui até 100% com uma certa facilidade, dependendo dos seus upskills e dos personagens, das unidades que você tem aí upado na sua conta. E se você chegar a 100% de reflexão de dano, no seu skill aqui, a coruja guardiã, o level que estiver aqui, todo mundo terá. Tem level 3? Todo mundo terá 35%. Tem level 5? Todo mundo terá 50% de reflexão de dano. Então, o nosso objetivo é maximizar o mais rápido a reflexão de dano da partida de coruja, para que a coruja guardiã também cause mais dano com a sua reflexão na equipe inimiga, na medida que ele vai atacando a sua equipe inteira. Então, vamos pras dicas mais óbvias, primeiramente, que é você utilizar sabiamente os upskills e como é as suas skills upado, como ela pode fortalecer a reflexão de dano da sua parte de coruja. Pra começar, ela ganha reflexão de dano na sua skill 3 e na sua skill 1. Então, a primeira dica é como utilizar bem os olhos da coruja. Então, a nossa parte da coruja está aqui com 25% na nossa roda da 1. Vamos usar aqui a habilidade dela, né, de puxar o ataque. E ela vai aumentando ainda mais com os contra-ataques nos inimigos a sua reflexão de dano. Então, passivamente, ela pode aumentar ainda mais a sua reflexão de dano. Se ela estava com 25% e na skill aqui, ela aumenta 5% toda vez que ela é atacada. Sendo que no level 5 ela pode ativar até 4 vezes, ela pode aumentar sozinha a sua reflexão de dano em até 20%, beleza? Por rodada, desde que ela tome, né, 4 ataques também. Mas eu estou ligado que muitos jogadores também terão aí o nível 3 aqui. Ou seja, você pode aplicar esse buff em até 3 vezes por rodada com, agora não 5, mas 3%, aumentando 9% da reflexão de dano da coruja. É, dá uma diferença bem bonitinha aí, né, mas pelo menos você está aumentando a sua reflexão de dano. E além disso, nós temos aqui o seu ataque básico, onde ela vai se buffar por 2 rodadas toda vez que ela dá um ataque básico. Isso aqui é muito da hora. Ela chega a se buffar de 10% até o teto aí de 25%, então normalmente ela vai trabalhar com 2 butters, ou seja, 20% aí de reflexão de dano já no level 1. E no level 5 vai ficar com 50% de reflexão de dano, já que ela trabalha aí com pelo menos 2 ataques básicos por rodada. O que que acontece? Se você usar o duelo predestinado de preferência em alguém que joga depois da parte da coruja, porque qual que é a ideia de jogar depois? Que ela vai ativar o duelo pra alguém, ela vai dar o ataque básico, ativou um bônus de reflexão de dano. Um personagem jogando depois dela, ele vai jogar e aí a parte vai dar o ataque nesse alvo, ativando novamente mais um bônus de reflexão de dano. E você pode utilizar isso estrategicamente, principalmente em personagens que utilizam vários ataques. Se um milo divino estiver visível lá, toda vez que o milo divino for atacar, ela também vai dar o ataque também. Isso é muito, muito da hora. Agora vamos pro item 3. Qualquer personagem ou qualquer habilidade que aumente a reflexão de dano no atributo do personagem refletir dano, ela vai bufar todos os aliados. Então vamos para o terceiro buff que você pode aplicar na sua partida, além das suas próprias habilidades que eu já citei aqui. Então nossa roda da 1, ela vai terminar aqui com os seus 25% do seu ataque básico. E eu vou utilizar aqui a estratégia do Misty. Mesmo ela puxando ataque, o Yoga Dourado ainda ignora, já fica uma curiosidade aqui pra vocês. E você, ela recebendo a reflexão de dano do Misty, ela chegou aqui mais de 75% e tal, né? Ela deu os qualquer ataque ali. Ela recebeu o buff do Misty, onde ela vai passar esse buff que o Misty aplicou para a equipe inteira. O Misty tá em alta, né? Na build de reflexão de dano. Então, o Misty aplicando aí os 36% do aumento de reflexão de dano, deixei, ele aplica, né? O escudo na parte da que tem isso, mas com tanto de atacante área não é uma coisa tão difícil hoje no meta. E aí você vai calcular o que que você tem aqui que vai passar para a sua equipe com esse buff do Misty. Então, se você tem exatamente aqui o compartilhamento de 35%, seria aproximadamente aí o que? Uns 10, 11% que ela buffaria a equipe inteira quando o Misty aplicar o escudo de vento na nossa pasta. Enquanto ela estiver no level 5, ela vai aumentar aí 18% a reflexão de dano para a sua equipe inteira. Lembrando que ainda o Misty pode aumentar a reflexão de dano da sua equipe inteira, aplicando o escudo que ele aplica em todo mundo. Então, a Partida com a sua skill level 5, ao receber o escudo e aplicando 18% para a sua equipe inteira, fora que ela já vai aplicar nela mesma, e o nosso Misty aplicando o escudo em algum aliado, só o Misty buffando a Partida e buffando a equipe vai dar um aumento total aqui de 54%, se eu não tiver errado os cálculos aqui. É muito reflexão de dano, sendo que a Partida ainda vai aumentar a reflexão de dano dela no seu ataque básico e também no seu olho de coruja aqui, deixando sempre mais fácil os seus aliados ficarem com 100%. E já coloquei a cruz aqui do Yoga, só para vocês verem uma plopagem dela, até que ela não combina com o Yoga para aumentar o seu escudo de vento. Já deixa eu mostrar aqui para vocês também. Mas ela está com 25%, né? É o seu ataque básico que eu utilizei aqui. E o segundo combo que eu apresento para vocês é o mais comum dela, é um dos melhores, que é o Ricochete. Por que é um dos melhores? Porque o que você usa é meta, né? Comparado ao Misty. Ele vai dar um buff de 30% para a equipe inteira. Então, atacou ali o inimigo, vai buffar aí a sua equipe inteira com reflexão de dano também. E vocês podem ver que mesmo ela invisível, ela puxa os ataques e acaba com a cruz. Ficou aqui com 65% e a sua equipe inteira ficou também com 62%. Graças ao buff que o nosso Ogseus aplicou nela, que ela ajudou a aplicar no restante da equipe, que o Ogseus ajudou também a aplicar no restante da equipe. Só de você utilizar o Ricochete do Ogseus, você vai aplicar esses 30% na equipe inteira e a nossa partida, ela vai aplicar 15% se tiver no level 5 no restante da equipe. Totalizando somente com essa jogada do Ogseus, mais 45% da reflexão de dano. E como eu gosto de citar para vocês, ainda ela vai usar a sua skill 1 e a sua skill 3 para aumentar ainda mais a reflexão de dano dela, que pode ser somada ainda com o Misty facilitando. Que você chegue no 100% da partida. Estranhamente, tem uma falta de energia da partida com outros personagens, como vocês puderam ver com o Yoga Dourado, que ela praticamente anula a cruz do Yoga Dourado, que é como se o inimigo selecionasse a partida mesmo invisível. Seria muito bom o Yoga Dourado com a partida, todos os inimigos atacando ela e ela contra-atacando todos os inimigos, aumentando sua reflexão de dano também. Ela não tem sinergia com o Yoga Dourado. Estranhamente também, ela não tem sinergia com a Serafina, porque a Serafina, embora ela aumenta a reflexão de dano ao usar a corrente, mas a Serafina não aumenta o atributo refletir dano no restante da equipe, que faz com que essa transferência de refletir dano da nossa partida para o restante da equipe fique menos efetivo igual ao Odisseus, igual ao Misty. É legal a Serafina estar aqui para aumentar a reflexão de dano total da equipe? É legal, mas por não aumentar o refletir dano, o atributo da nossa partida, acaba que é menos efetivo, além de ser menos efetivo mesmo, né? Porque o Misty é o que tem a maior reflexão de dano aqui, seguido do Odisseus. Mesmo assim, ela perde ainda mais efetividade por não dar bônus de refletir dano no atributo da partida compartilhar. Outro aqui que vocês podem pensar que soma é a nossa mudança de dimensão da deusa Sasha. Só que a deusa Sasha, a reflexão de dano dela é uma habilidade e não um bônus de atributo. É legal para somar o total de reflexão de dano devolvido para o inimigo, mas como não é um atributo que está sendo bonificado com a mudança de dimensão, mesmo que a Sasha aplique esses 85%, ou seja, 15% de reflexão de dano causado em você nos inimigos, não conta como refletir dano do atributo, então não vai somar na nossa partida, fazendo com que ela não transfere até 7,5% para a equipe inteira. Infelizmente não tem essa sinergia, porém, a Sasha sim tem uma sinergia partida com a Sasha, a partida vai dar o contra-ataque e assim ela vai bufar o seu ataque básico nela mesma, aumentando a reflexão de dano na equipe inteira. E se já ativar 1 ponto meridiano a mais na nossa partida, ao atacar com o ataque básico a deusa Sasha, ela também vai se bufar com o seu ataque básico, aumentando ainda mais a sua reflexão de dano. Então vamos usar o ataque básico aqui da partida para manter ela com os 25% de reflexão de dano. Então deu o ataque e deu o seu contra-ataque ali com a Sasha. Deu mais um contra-ataque e dá 2 contra-ataques. A partida é um combo muito top com a nossa Sasha, né? E olha só, 85% de reflexão de dano. E como já ativou pontos meridiano com a nossa amiguinha aqui, partida, olha que coisa roubada que ela fica. Já chegou aqui facilmente no 100%, só a Sasha, sem uma bonificação de mais ninguém, passando aí 50% da reflexão de dano para o restante da equipe. Cara, olha que combo monstro esse. E não menos importante, você pode dar duplo turno para a partida para ela usar mais ataque básico. Por exemplo, Shun-MM, Build de Artemis, você pode utilizar para ela aumentar ainda mais a sua reflexão de dano. Então essas aí são as 6 top dicas aqui para você aumentar mais ainda a sua reflexão de dano. E vou dar 2 dicas bônus para uma equipe que vai ficar bem favorável para você utilizar a partida com a reflexão de dano aí no 100%. O que seria? Cura, né? Quanto mais cura você utiliza, sua equipe vai tomando dano, vai refletir dano e vai recuperar aquela vida perdida para refletir mais dano também. E personagens tanker, né? Que tem aí um PVS, um Money Gold, uma Persephone, por exemplo. Essa galera que parece que tem PV infinito, eles têm que tomar muito dano para falecer. Então a partida vai devolver muita parte daquele dano sofrido pela sua equipe com esses personagens tankers que combinam demais com a partida, tá certo? E essas aí são algumas dicas que eu posso passar para vocês referente a partida. Falta de... que não combina muito bem com a partida seria shield mesmo, né? Shield divino, um Shun divino, um Shun safuri, né? São personagens que perdem bastante aí a efetividade para... porque você não está tomando dano, então você não está devolvendo dano. Shield não conta como dano. Até mesmo o Shun MM, que é muito bom, eu uso a partida com o Shun MM. Mas querendo ou não, depois que o personagem jogou, o Shun transforma a cura em shield que diminui aí um pouquinho da reflexão de dano. E obviamente, personagens de alvo único, principalmente o Kano, né? Que o principal fator de dano dele é o fantasma. Não tem muita efetividade de reflexão de dano contra esse tipo de inimigo. É mais da hora contra atacantes em área, beleza? Então é isso, galera. Esses aí foram as melhores dicas que eu consegui pensar até o momento para maximizar a sua reflexão de dano e deixar a partida ainda mais efetiva na sua partida. Se você tem mais alguma dica para jogar bem aí com a partida referente a refletir dano, deixe aí nos comentários. Eu vou deixar a review dela com mais de 20 minutos, explicando como que jogar bem com a partida. Vou deixar esse vídeo aí nos cards. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho